Ao vivo é o Hora do Gema, né? Fala Manchá. Boa tarde, Polito. Abraço pra você, pra quem tá em casa aí, começando a semana com a gente. Semaninha de frio, depois do final de semana gelado aí, mas tamo começando com tudo. Descobri, Polito, no final de semana... Descobri não, né? Pesquei, pesquei uma nova tendência aí de aniversário infantil, um karaokê. Você curte um karaokê? Solta a voz. Faz tempo que eu não participo de um ano, eu acho. Tinha um karaokê lá e a criançada tava naquela assim, ah, eu não... Ô tio, não gosto, não vou cantar. Depois tinha a fila. Foi só o primeiro a abrir a porteira. Até que o primeiro abre a porta, né? Ó, o destaque do karaokê, Ana Castela, a boiadeira. Ana Castela. Curizada, gosta muito. O Rapa também, fiquei surpresa, a criançada pedindo pra cantar o Rapa. Me deixa... E outras músicas do Rapa. E também o Cogumelo Plutão. Não sei se você lembra dessa banda que fez sucesso nos anos 90, aquela música... Você é a escada da minha subida, você é o amor da minha vida. Sucesso. Essa repetiu bastante, essas músicas repetiram bastante. A criançada adorou o karaokê. Nova tendência pra festa infantil aí. Às vezes o recriador é importante, lógico, dependendo da idade. Mas o karaokê, pra quem já tá ali perto dos 10, 9 anos, o Rizada aprovou. Prático e divertido. Gostou demais. Falando em karaokê, em música e novidade, tem muitas coisas legais. Pra começar o Gé Mané, falando que o Prêmio Hip Hop inscrições ainda continuam. Legal. Fala do Prêmio Hip Hop. É bacana. Legal. Essa vai pro nosso Rodrigo Teodósio, CSC aí, grafiteiro, que tá envolvido também, hein? Em setembro vai acontecer o Prêmio Hip Hop Floripa. O evento que tem como objetivo premiar artistas e agentes culturais por suas contribuições ao desenvolvimento e manutenção da cultura hip hop na Grande Florianópolis. A seleção dos premiados vai ser realizada através de um chamamento público e análise de trajetória por comissão de seleção, abrangendo nove áreas culturais que representam os elementos do hip hop. É o breaking, o grafite, o mestre de cerimônia, o rapper, o DJ, o beatmaker, que é o cara que faz a batida, produz a batida, conhecimento, mestre do saber, grupos coletivos e crews. As inscrições são gratuitas e estão abertas, anota aí, até o dia 30 de julho, então não perde tempo. Já o evento vai ser no dia 21 de setembro, com cerimônia de premiação sendo presencial e apresentações artísticas e também a transmissão ao vivo e a plataforma online pra todo mundo curtir, garantindo acessibilidade e alcance global. O Prêmio do Hip Hop Floripa é promovido pelo Hip Hop de Raiz e Agenda Urbana, financiado pela Lei Paulo Gustavo, Santa Catarina 2023. Dúvidas e informações sobre as inscrições podem ser feitas pelo e-mail prêmiohiphopfloripa, arroba gmail.com, é tudo junto, hein? Vou repetir, prêmiohiphopfloripa, arroba gmail.com. E olha só, a gente sai da música pras telas de cinema. Acompanhando o sucesso de Divertidamente 2 nas telonas do cinema, temos mais uma animação conquistando a garotada nesse mês de julho. Meu malvado favorito 4, longa atrás o protagonista Gru, agora acompanhado do filho Gru Jr. E claro, dos inseparáveis Minions. O filme estreou em Floripa na última quinta-feira e claro que com o final de semana, né? De frio, chuvinha, um convite pra aquele programa mais aconchegante. Muita gente foi ao cinema curtir esse que deve ser o destaque das férias escolares de inverno entre os pequenos. Deixa eu dar uma olhadinha no trailer, aumente o som. A corporal também não. Não é, Gru Jr., vem com a mão. Gru, tenho que falar com você. A vida de sua família está em perigo. Quê? Maxime Lemal fugiu da prisão. Eu tenho minha vingança! Temos que ir para o abrigo. Tenho uma máquina de mexerinhos! Amei isso aqui! Olha lá! Olha lá! A coisa mais importante em um jogo... Vídeos são danados. Falei ali para os pequenos, né? Mas os pais, os titios, os padrinhos, os dindos e dindas vão junto e também curtem bastante o meu malvado favorito. Olha só, a Camila Gomes, a mais jovem benzeneira do Brasil, volta aos palcos de Florianópolis com mais uma sessão do espetáculo Roda de Benson. Vai ser amanhã e de graça! É isso mesmo, Camila! Chega aí! Oi, Marcelo Mancha! Oi, pessoal do Jair Mané! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Camila Gomes e eu vim aqui fazer um convite para vocês. Na próxima terça-feira, dia 9 de julho, às 19 horas, eu estarei com o meu espetáculo Roda de Benson, no Teatro da Ubro, no centro de Floripa. Um evento gratuito, realizado pela Lei de Incentivo à Cultura de Florianópolis, Fundação Franklin Cascais. Para você estar comigo nesse evento, você precisa reservar o seu ingresso no Simplo. Eu espero vocês lá. Até lá! Valeu, Camila! Te aligera aí, porque a primeira sessão, que foi mês passado, no mesmo local, Teatro da Ubro, teve Casa Cheia. Ó, anota aí na agenda, próximo sábado vai ser de samba e rock na Grande Florianópolis. Dia 13 é o dia do rock, mas vai ter muito samba também. Sabadão na Arena Opus, em São José. Mestre Zeca Pagodinho apresenta o show 40 Anos. Como o próprio nome já diz, celebra as mais de quatro décadas desse ícone da cultura nacional. Claro que os maiores sucessos do Zeca estão, sim, no set list imperdível para quem curte o fino do samba. O show é sábado, dia 13, começa às 9h30, lá em São José. Aumenta um pouquinho o som, porque a coisa é boa. Misturado, ficou pouco. Tá esse rock quente, tá sem esse documento. Na correria, você sempre conta o tempo. E demonstraram que a sete é de verdade. Sempre buscando ver a humanidade. É ser humano. 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 O sábado chega pra somar. Legal demais. Falei que o próximo sábado ia ser de rock e samba. Samba a gente viu, né? Arena Opus em São José com Zeca Pagodinho e rock dos bons com The Lemon Reds no Jumbo Pub que fica na Lagoa da Conceição. A banda norte-americana que foi e é uma das mais importantes surgidas na cena do rock alternativo dos anos 90, ficou conhecida em todo o mundo. No Brasil, fizeram muito sucesso com uma versão cheia de adrenalina da dupla folk Simon & Garfunkel. Música chamada Mr. Robinson, estamos vendo aí na tela do Balanço Geral. A banda vai dar início a uma turnê pelo Brasil e incluiu Florianópolis como a primeira parada do seu giro pelo país. O grupo também escolheu o Brasil pra gravar seu primeiro álbum de inéditas. Vem disco novo pela frente. Primeiro álbum de inéditas desde 2006 e vem de uma tour histórica pelos Estados Unidos. O show, vou repetir, é no Jumbo Pub sábado e na abertura dupla manezinha Dutch Grills que volta e meia aparece aqui também no Jair Maranhão. Música chamada de som. Legal demais, eram essas as informações de hoje do Jair Maranhão. Deu pra ver que na contagem regressiva pra esse início de férias, teremos férias escolares principalmente, teremos muitas atrações legais no cinema, nos teatros, nos palcos e nos shows por aí, Rafael Polito. E haja disposição. Haja disposição. Eu ia falar haja grana também, claro, pra pagar um ingresso e outro, mas muita coisa de graça acontecendo pela nossa cidade o tempo todo. Valeu, Mancha. Será que a gente pode ir pro intervalo com mais um pouquinho de The Lemon Rats? O pessoal já tava com saudade me cobrando. Pô, não vamos mais pro intervalo com música? Mr. Robinson na tela do Balanço Geral. Tchau, 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 tchau.